E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso ExoZombies, depois de muito tempo, e dessa vez trazendo o vídeo muito esperado, pelo menos por mim, que é a questão da estratégia no Outbreak, que é o nome do mapa, desse primeiro mapa do ExoZombies. Vale lembrar que essa estratégia é mais voltada para quem está iniciando agora no jogo, para quem não tem tanta experiência assim, e pode ser que no futuro eu venha trazer uma estratégia avançada ou algo do tipo. Mas vamos lá, não vou perder muito tempo para o vídeo não ficar muito grande. Desde o começo é bom já prestar atenção com relação à pontuação. Eu sei que desde os zombies da Treak, quem já joga já sabe disso, que lá já é muito importante pontuar, só que eu tenho a leve impressão que aqui no ExoZombies é mais importante ainda. No primeiro round eu já começo dando 4 tiros e 1 facada, assim a gente dá uma maximizada, é bom sempre mirar na perna para não dar tanto dano no zumbi, os tiros em si, e matando com 4 tiros e 1 facada a gente maximiza muito essa pontuação. No segundo round eu já costumo dar uns 6 tiros e 1 facada, eu não sei nessa gameplay quantos tiros eu dei, porque eu estou gravando depois, mas é mais ou menos por aí, você já pode aumentar um pouquinho mais, 4 tiros é pouco, mas assim como 8 tiros eu imagino que seja muito. Dando 6 tiros ou 7 na perna e a facada você consegue pontuar legal. Chegando em 2.900 pontos a gente já pode pensar em sair dessa sala e ir para a sala do exoesqueleto, tá? É muito importante pegar o exoesqueleto o mais rápido possível, já já eu vou explicar o porquê para vocês. Mas por que 2.900 pontos? Na verdade a gente precisa de 3.100 só para abrir as portas, São 3 portas, uma de 750, uma de 1.100 e uma de 1.250, totalizando 3.100. Só que com 2.900 a gente já consegue, porque a gente vai ter que ligar os pucks antes de chegar lá, né? Temos 2 pucks para ligar, um o pancada exo e um o que liga o saúde e o soldado exo, né? Que é naquela salinha, naquele corredor. O pancada exo fica naquela sala redondinha. Cada vez que a gente liga esses exos, a gente ganha 100 pontos. Então a gente tem 200 pontos aí somando no 2.900, chegando então no 3.100. Eu digo, no mínimo, 2.900 pontos, tá? Pode ser que a gente ainda encontre aquela maquininha de dinheiro lá que nos dá mais 100 pontos. Então 2.900 é necessário já para a gente sair dessa sala e ir para a sala do exoesqueleto. Por que é bom já pegar? Porque cara, assim que a gente pega o exoesqueleto, a gente passa a matar na porrada, até o round 5, o round 5 sendo de cachorro, porque o cachorro é mais fraco do que o zumbi normal. Se o round 5 for de zumbi normal, a gente não consegue matar com duas porradas. Porém, se não me engano, foi o que aconteceu aí comigo, inclusive. Acho que o round de cachorro veio no round 4 e no round 5 foi o round dos normais, né? Dos zumbis normais. Dá para a gente matar tranquilamente, dando os tiros com a pistola e dando uma porrada isso no round 5. Uma vez que a gente vai ter recarregado a pistola no round 4. Lembrando que, sempre depois do round de cachorro, no último que a gente matar, a gente vai ganhar um max ammo, né? Um recarga total ou seja lá o que for. Não lembra ao certo qual é o nome desse puckzinho, desse dropzinho, né? Assim que chegar em 2.500 pontos, vale lembrar que é muito importante pegar o jug, que é o saúde exo, tá? 2.500 pontos, pelo menos que é exatamente o que custa esse puck. Ele é essencial para a nossa estratégia e é quase impossível chegar em rounds altos sem ele. Então, priorize o jug, ainda mais porque quando a gente cai, a gente vai perdendo os últimos perks que a gente comprou. Se a gente comprar o jug primeiro, né? Comprar o quanto antes, a gente não vai perder quando cair com o exo-magic ativado, tá? Aí eu cheguei a comprar a ARM9, que custa 1.000 pontos, só que isso aí é mais para quem não tem assim tanta segurança no jogo, tá? Não tinha nenhuma necessidade de eu ter comprado isso aí, uma vez que eu tinha recarregado as balas da pistola no round anterior. Não é à toa que aí eu peguei essa arma e mesmo assim eu continuei matando na pistola. Primeiro que é para eu conseguir mais pontos, né? E segundo foi para mostrar para vocês que dá sim para se virar aí com a pistola numa boa. Aí, quando acabar a munição, a gente passa a usar a ARM9 normalmente como desafogo aí para a gente não passar tanto mal, tá? Aí a partir daí, depois de pegar o jug, já ter uma arminha boa ou não, né? Vai muito de vocês. A gente começa a se preocupar um pouco em montar um setup ideal até o round 10. Porque a partir do round 10, a gente vai começar a evoluir as armas. Então, eu imagino que é bom ter um setup ideal até esse round. Que consiste no quê? Basicamente é o seguinte, galera. A gente tem que ter duas armas, obviamente, já que não tem aquele money kick para a gente usar três armas. A primeira arma vai ser para abrir o caminho e a segunda para pontuar. Basicamente isso, tá? A primeira eu costumo usar o cauterizador, mas pode ser muito bem usado uma shotgun, principalmente se você estiver jogando com um amigo ou algo do tipo. E a segunda é a Pitaec ou a Amelie. Pode ser a Amelie também, eu gosto da Pitaec, porque a mira dela, quando a gente evolui, não fica tão estranha. Mas se não me engano, a Amelie fica com mais bala ou algo do tipo. É algo a se considerar também, uma vez que a gente basicamente vai matar no hipfire. Ou não, eu costumo não matar no hipfire. Eu gosto de usar a mira em si, tá? O que eu gosto também de pegar? Como equipamentos, eu vou atrás do nano enxame, que a gente pega na caixa em si. Vai custar, acho que 1100 pontos, né? Se a gente pegar na caixa. E a granada de contato, que custa 750 pontos ou 500 para a gente recarregar. Toda vez que a gente precisar de mais granada de contato, é só ir lá. O nano enxame, eu já mostrei para vocês como é que funciona. Ele faz aquela redoma, né? Que deixa os zumbis dentro mais lentos. Além de dar pontos, ainda dá dano. E eles morrem também. É bom para desafogar um pouco. Quando tiver aquele frenesi cabuloso, joga o nano enxame. Que eles vão segurar mais os zumbis. E os punks, eu gosto de pegar nessa ordem, ó. O Saúde Exo, que custa 2.500 pontos, né? Que equivale ao Jugger Nog. É só ficar de olho. É o que eu já falei para vocês pegarem antes. O Exo Médico, que é 500. O Recarga Exo, que custa 2.000. O Soldado Exo, 1.750. E o Pancada Exo, que custa 2.000. Eu costumo pegar nessa ordem. Porque é aquele lance que eu falei. De acordo com o que a gente vai caindo. A gente vai perdendo os punks. Os últimos punks. Então, nesse caso. Eu perderia o Pancada Exo. Depois o Soldado Exo. Que para mim são dois punks. Que eu sobrevivo sem muito bem. Para mim são inúteis esses punks, né? Aí vem o Recarga Exo, né? Que aí já começa a complicar o Exo Médico. E o Saúde Exo. Quase impossível chegar nesse daí. Aí, como eu tinha falado para vocês. A partir do Round 10, a gente começa a evoluir as armas. Mas sempre priorizando aquela arma que a gente tem para abrir caminho. Que no caso aí eu estou usando a Cauterizador. Ou Cauterizadora. Não lembro muito bem. E pode usar também uma Shotgun. Lembra? Eu até usei aí uma TAC-19. Fica muito boa ela no Mark 20. Ela abre caminho facilmente só com tiro. Então, vale lembrar aí que você pode usar qualquer Shotgun, na verdade. E a Cauterizador para abrir caminho. Então, vai evoluindo ela, tá? Aí, galera. Começamos a chegar na parte divertida. Que é a partir do Round 20. Como vocês puderam ver no Round 20. Puderam ver nos meus últimos vídeos, né? No Round 20 começa a ficar muito complicado, cara. Os zumbis começam a ficar muito fortes. E a gente acaba sendo forçado a fazer um ciclo um pouco maior. Que foge um pouquinho dessa área aí de respawn, tá? Eu vou mostrar aí para vocês o primeiro. Que é o seguinte. Esse já é um ciclo que eu bolei, tá? Eu bolei assim. Eu não vi ninguém fazendo. A gente passa aí do lado do Exo Magic. Vai para essa parte de descontaminação. Seguindo aí vai ter a partezinha ali que a gente faz um upgrade. Que é bem ali do lado. Ali do lado direito de onde eu estou atirando. Tá vendo? Ali tem um upgradezinho. A gente volta aí. Não vira aí à direita, tá? Vai reto. Sempre prestando atenção. Pode vir um zumbi de frente. A gente mata com a arma como eu fiz. Volta para atirar. Para pontuar mais um pouco. Sempre prestando atenção nas nossas costas, né? Voltando aí pela sala redonda. Já estou chegando no respawn de novo. Aí eu vacilei. Era para eu estar com a arma de abrir caminho. E basicamente é isso daí, tá? Caso seja necessário. A gente dá uma enroladinha para juntar os zumbis aí. E volta aí pela entrada de novo. E faz o mesmo caminho que eu fiz, tá? Nesse caso aí ficou tranquilo. Tinha poucos zumbis. Eu acho que já estava no final do round. E basicamente foi isso. Essa é a estratégia que eu costumo fazer. Porque eu acho ela mais segura. E principalmente porque a gente passa do lado do Exo Magic. Caso a gente venha a cair. E também da parte de upgrade das armas. Então se for necessário fazer algum upgrade. Pode passar aí tranquilo. Que a gente vai conseguir fazer numa boa. Tanto para evoluir a arma de fato. Quanto para a gente conseguir mais balas no caso, tá bom? E a outra forma. É uma forma meio hardcore de fazer esse ciclo. Só que não tem nada a ver na verdade com o meu ciclo. Ele é um pouquinho mais apertado. Só que eu imagino que seja mais rápido para fazer, tá? Eu vi essa dica no canal do Capitão Holandês. Numa das séries que ele está tentando bater o próprio recorde. Eu achei interessante. Só que eu particularmente não consegui fazer direito. E consiste no seguinte. A gente entra aí pela sala redonda. Na verdade. Não pela sala do Exo Magic, né? Vai aí já circulando. Já aproximando os zumbis. Vamos entrando ali. Subindo nessa escadinha de boa. Passar aí por cima. Parece que os zumbis não vêm pela frente. Só vem pelo lado ali e pela parte de trás direitinho. E aí, nessa hora, eu acho que todos os zumbis já subiram direitinho. É só seguir reto e voltar aí para a área. Vocês estão vendo? É muito menor essa estratégia. Pode ser que alguém aí prefira. Porque vai ser mais fácil matar os zumbis, né? A gente vai matar mais rápido. Isso aí pode ser até usado, sei lá, por um segundo player. Quem sabe, né? Enquanto um faz o círculo que eu fiz ali. O outro faz isso aí. Depois eu vou até testar para ver se dá certo fazer esse tipo de estratégia. Pode ser até que eu teste com o próprio capitão. Vamos ver se dá certo. Beleza, galera? E só para finalizar o vídeo, galera. Eu queria dar duas dicas muito importantes com relação a dinheiro, tá? Na primeira, vocês vão ver aí. Eu consegui 1.200 pontos e um care package por conta do multiplicador, cara. Do tal do double points. Eu estava com o double points. Fui pegar o care package. Caraca, eu ganhei 1.200 pontos. A outra dica é com relação àquela maquininha verde. Que quando ela está verde, a gente ganha 100 pontos ao ativá-las, né? Vou chamar ela aqui de máquina de dinheiro, tá bom? Ela é normal. Quando a gente aperta o X ou o quadrado do Playstation para pegar o dinheiro, a gente ganha 100 pontos e ela já estraga na hora. Ela já fica meio vermelha ou preta na hora, né? Só que fiquem de olho porque se ela continuar verde é porque ela bugou, tá? E nessa bugada a gente ganha 1.000 pontos. Vocês estão vendo o exemplo que aconteceu comigo. Então a gente ganhou 1.000 pontos quando deveria ganhar 100. Basicamente é isso. Quando a gente ativar, se ela não apagar na hora e continuar verde é porque ela deu uma bugada. Só que a gente tem que ficar perto dela para ganhar os 1.000 pontos. A gente vai ganhando, saca? Nessa hora eu dei sorte que não tinha nenhum zumbi em volta e deu para eu ficar de boa. Se a gente sair de perto dela, vocês estão vendo que o dinheiro fica pulando, né? Esse dinheiro a gente vai acabar não ganhando. Outra curiosidade é o seguinte. Que se a gente fizer o caminho feliz, o caminho feliz nada mais é do que tudo que a gente for fazer vai dar certo de primeira. Por exemplo, eu fui na caixa para comprar uma arma. Primeira vez que eu tentei, veio a Pitaec. A segunda vez, a Cauterizador, por exemplo. E a terceira vez, já veio o Nano Enxame. Tipo, tudo de primeira. Esse é o caminho feliz, hein? A gente gastar muito para conseguir essas armas. Se a gente ir pelo caminho feliz, a gente vai gastar, no caso, 2.200 pontos só com as armas, né? 1.100 mais 1.100. A gente vai gastar 1.850 pontos nos equipamentos. 1.100 com o Nano Enxame, mais 750 com a Granada de Contato. Vamos gastar 8.750 com os Pucks. Isso aí já independe do caminho feliz. A gente vai gastar de qualquer forma isso. Com as portas também, vai depender. E a gente vai gastar 7.300 pontos. Totalizando 20.100 pontos, galera. Isso aí só com as armas, equipamentos e Pucks. Sem evoluir as armas. Se a gente for evoluir uma arma até o Mark 20, nós vamos gastar 47.500 pontos. E caso a gente tente evoluir as duas armas, mas ter todo esse setup aí, de Pucks, portas e etc. A gente vai gastar um total de 115.000 pontos e 100. Caraca, é muita coisa, velho. 115.100 pontos é coisa demais. Mas isso pra gente ter duas armas no Mark 20 e todos os equipamentos e Pucks. E além de abrir as portas. Então, como eu já falei lá no começo, pontos é muito importante aqui no Exo Zombies. Então, tente focar sempre em conseguir mais pontos, ok? Então é isso, galera. A estratégia foi só isso. Eu acabei enrolando um pouco, mas é porque eu quis trazer o máximo de informação possível pra vocês, tá? Se gostarem, não esqueçam sempre de apoiar. Vocês estão vendo aí que tem muitos canais de Zombies que não trazem o Exo Zombies. Eu acho isso engraçado. Os caras continuam lá focados nos Zombies da Treyarch. É justo. Nem todo mundo gostou do Exo Zombies. Mas tentem valorizar quem ainda está trazendo o Exo Zombies. É porque realmente gosta. Então, não esqueçam sempre de valorizar esses canais que ainda não trazem esse conteúdo. Lembrando que o dia 31 vai ser lançado a próxima DLC. E eu estarei aqui firme e forte pra trazer todas as novidades do próximo mapa do Exo Zombies, ok? Lembrando também que eu ainda vou trazer mais um vídeo de Exo Zombies que consiste no easter egg, tá? Eu vou trazer ainda o easter egg desse mapa antes de chegar o próximo mapa, né? Eu espero fazer isso, pelo menos. Beleza, galera? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!